Ainda, cara! 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 A, 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 cara! O que é isso? 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 O carnaval é algo muito especial Não há outro carnaval no mundo como o nosso A durabilidade, o tempo, a belleza, as quatro categorias e todo o arte que se mostra todos esses dias Obrigado, chiquilines e chiquilinas por ser uruguaios e ser nós e seguimos com a Sara del Cordón O que é isso? 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.